Na verdade, existe até uma tendência a gente acreditar no contrário, Felipe. O paciente, às vezes, tem uma ilusão que se fizer uma cirurgia ultra-radical, a gente vai se curar mais. Quem acreditou nisso, em 1894, foi um cara chamado William Halstedt, que fazia mastectomias radicais. Ele tirava o máximo possível, músculo, costela, tudo que ele podia, ele tirava. E as chances de cura são iguais a você tirar apenas o tumor com margem de segurança. Com a radioterapia que você faz depois da cirurgia conservadora, você consegue até eliminar eventuais focos microscópicos do tumor que estão em regiões, tais como essa região do externo, essa região aqui da pele supraclavicular, que a cirurgia, por mais radical que ela fosse, não chegava. Tem até algumas pesquisas mais novas mostrando o seguinte, não é um estudo randomizado, desse que você controla muito bem os dois grupos, mas assim, avaliando resultados populacionais, você tem cirurgia conservadora com radioterapia, para alguns tipos de tumor é até mais eficiente do que a cirurgia, do que a mastectomia sem radioterapia. E nos parece que isso é um tumor que cresce mais rápido, tipo triplo negativo, não é? Exatamente. A impressão que temos é que isso daí serve principalmente para os tumores de biologia desfavorável, que são aqueles tumores chamados de triplo negativo, os tumores talvez o HER2. O HER2 tem um tipo de medicação que vocês usam, que é muito eficiente, mas assim, a gente acaba tendo essa tendência. E eu não tenho dúvida que o futuro talvez mostre que também é mais eficiente para os tumores mesmo de biologia menos agressivo. Eu tenho essa impressão também, mas obviamente a gente tem que acompanhar os dados dos estudos mais para frente e ver o que acontece. Isso você deu uma perspectiva muito boa, um overview do que a gente sabia. Lá em 1894 não tinha nada, né? Não, todo mundo morria de câncer de mama. Então, era 100% das pessoas morriam. 100%. Não era só câncer de mama, não era qualquer doença. Não existia câncer que fosse tratado antes de 1894. E você sabe quanto melhorou a mortalidade, a cirurgia? 18%. E você fala, só isso, 18% e tirava a mama toda, a costela, tudo. Só que de 1901 até 1950, que não surgiu nenhum tratamento novo, a mortalidade tinha caído de 100 para 82. Em 50 anos caiu de 82 para 50%. Por quê? Porque as pessoas passaram a procurar o tratamento numa fase mais inicial da doença. E eu lembro que quando você vai estudar a história, acho que isso não é nem a história da oncologia, não é a história da maçologia, a história da oncologia, da medicina. E ele fala assim, um pequeno tumor, eu vi uma página do livro do Halster, um pequeno tumor de 8 centímetros. 8 centímetros para a gente hoje é um negócio monstruoso e para ele naquela época era um pequeno tumor. Infelizmente, às vezes a gente se depara com isso, mas graças a Deus é uma exceção. É. 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 É.